Das aprendizagens essenciais de 11º ano, consta a leitura integral do poema O Sentimento de um Ocidental de Cesário Verde. E assim vamos fazer aqui a passagem pelas diversas partes do poema e pelos seus aspectos mais importantes. Aconselho a terem convosco o poema, que no manual mensagens encontra-se na página 319 e seguintes. Diz-nos Cesário Verde, neste poema E eu que medito um livro que exacerbe, quisera que o real e a análise mudecem. São versos que fazem parte do poema O Sentimento de um Ocidental e são versos que apontam já para esta realidade e análise dessa mesma realidade que vamos encontrar no poema. Então, começando com a divisão, O poema está dividido em quatro partes. A primeira, Ave Marias. Depois, Noite Fechada. De seguida, Algás. E por fim, Horas Mortas. São quatro momentos em que o poema está dividido e que remetem todos eles para a descrição da triste cidade. Cada um destes momentos corresponde a um período do dia. Ave Marias situa-se às seis da tarde, hora em que se fazia esta oração. Depois, Noite Fechada, já à escuridão, ao princípio da noite. De seguida, Algás, no momento em que a iluminação, a gás surge nas ruas. E por fim, Horas Mortas, já com a noite profunda. O poema está dividido em 44 quadras, dividido em quatro partes, cada uma com 11 quadras. Os versos são decasilábicos, o primeiro verso de cada quadra. E Alexandrinos, ou seja, com 12 sílabas métricas, os restantes versos de cada quadra. É um poema com estrutura narrativa, quer isto dizer que encontramos um narrador que, num determinado tempo e espaço, nos conta uma ação com diversas personagens. Personagens que são da própria cidade. Vamos-nos debruçar sobre cada uma das partes do sentimento do ocidental. Ave Marias, a primeira parte. É um momento em que o poeta descreve o movimento da cidade ao cair da noite, por volta das seis da tarde. E disto vai desencadear uma reflexão e introspecção. São vários os contrastes cidadinos. A infelicidade dos que ficam, que se opõem à felicidade dos que partem. Felizes os que partem, os que vão para fora. Os trabalhadores também se vão contrapor aos ociosos, os favorecidos, contrastar com os socialmente mais frágeis. Ave Marias, então, assim, o primeiro momento em que o poeta apresenta a cidade, o espaço por onde vai deambular e começamos já a ver as diferentes classes sociais aqui colocadas em oposição. Quando a noite fechada, segunda parte do poema, o poeta transiunte, em deambulação, percorre a cidade já de noite. Repara nos movimentos, na luz que está à sua volta. O tempo real opõe-se ao tempo sublime de Camões. O poema O Sentimento do Ocidental é um poema que se inscreve numa homenagem ao poeta Camões. Aqui, o sujeito poético atravessa a cidade, passando junto da estátua de Camões, evocando, assim, o épico de outrora. Intensifica-se a descrição das sensações negativas do sujeito poético, uma cidade que, em clausura, que prende. Acentua-se também o sofrimento e a monoplia que já havia sido vista na primeira parte, que, ora, degeneram em depressão e morbidez, ora, também, conduzem à imaginação, à evasão e ao sonho. Estamos aqui nesta transfiguração da realidade que o sujeito poético consegue fazer de forma magistral. Continuando, ao gajo, a terceira parte do poema O Sentimento do Ocidental. Aqui, o sujeito deambulante sente-se oprimido perante os cenários de miséria e degradação que estão à sua volta, que o deixa num estado de quase alienação. Continua o jogo de contrastes, a hipocrisia social e religiosa da burguesia cidadina e também o trabalho honesto dos operários. Destaca-se aqui os padeiros, os que fazem o pão, o pão que é fruto do trabalho honesto. Vislumbra-se uma última imagem de decadência num pedinte que corresponde ao seu antigo professor de latim. No último momento do poema, Horas Mortas, o sujeito lírico deambula por uma cidade às escuras. Apenas as estrelas aluniam o caminho. Deseja a perfeição e a eternidade. Alenta-se com uma possível aliança ao coletivo e ao sonho de uma raça futura. A raça do porvir. Uma referência clara aos Lusíadas. Mas é uma euforia breve. Termina o poema então num tom disfórico que abarca todo o coletivo. Um tom que aponta para a degradação da cidade e da humanidade. Detalhando cada uma das partes. Em Avemarias encontramos-nos em Lisboa. É este o espaço da deambulação. Assinalada como Nas Nossas Ruas. O poeta refere ainda o Tejo e por isso sabemos que as ruas correspondem a Lisboa. Quanto à altura do dia, estamos no período do anoitecer. Nas nossas ruas, ao anoitecer. O primeiro verso do poema. Assim, sendo, quanto a sentimentos do sujeito poético, surge a melancolia, a soturnidade e a náusea. Sentimentos provocados pela cidade e que provocam o desejo absurdo de sofrer. Ainda em Avemarias, este desejo absurdo de sofrer é um desejo associado ao espaço e às sensações que o sujeito poético registra. Este espaço que enjoa e perturba. Não o espaço, mas o gás que há na cidade. Os edifícios, sim, esses de uma cor monótona e londrina, sugerem a ideia de aprisionamento. São como gaiolas, são comparados... As edificações são comparadas a gaiolas. Existe, então, uma dicotomia espacial e temporal. As nossas ruas, que surgem por oposição ao mundo. As nossas ruas remetem para o presente angustiante e melancólico em que o sujeito poético vive. E o mundo para o passado. O passado grandioso e heroico, que remete também para a epopeia camoniana. O mundo é referido na felicidade dos que partem, os que se vão felizes. E o passado grandioso e heroico, como eu tinha dito, é, então, a recordação de um passado glorioso. Um passado épico. O sujeito poético, ainda na primeira parte, evoca as crónicas navais e, numa referência clara, diz Luta camões no sul, salvando um livro anado. Singram soberbas naus que eu não verei jamais. Há, neste verso, uma impossibilidade de repetir a epopeia. Estas naus do passado não são mais as naus do presente. O sujeito poético não terá acesso a elas. Revela-se aqui um desencanto e um regresso ao presente. Essa realidade envolvente é descrita pelas sensações visuais, audativas e olfativas que são captadas à medida que o sujeito poético deambula pela cidade. Estão aqui alguns exemplos, exemplos até pouco poéticos. O rio viscoso, o cheiro do peixe podre. Surgem também aqui personagens que são descritas pelo sujeito poético, como as varinas. Descritas como hercúleas, pelo trabalho de esforço que têm ao transportar as cestas de peixe. Ainda em Avemarias, detalhando a descrição das varinas, surge esta descrição. E num cardume negro, hercúleas, galhofeiras, correndo com firmeza, assomam as varinas. Repare-se nos recursos expressivos, mas muito importante, uma característica típica de Cesário Verde, esta anteposição da qualidade à designação do objeto. Quero isto dizer que antes de sabermos sobre o que é que o sujeito poético fala, é descrito esse elemento. Neste caso, as varinas, que só aparecem no final do segundo verso, são descritas como um cardume negro, hercúleas, galhofeiras. O cardume negro remete claramente para as vestes, também para a tristeza das varinas viúvas pela morte dos maridos no mar e dos filhos. Hercúleas, pela sua força, e galhofeiras, o que aponta para, mesmo com todos os motivos de tristeza, elas estão com um ar de diversão, com um ar animado. Estas varinas vêm sacudindo as ancas opulentas, seus troncos varonis recordam-me pilastras. Através desta comparação, mais uma vez assistimos à força hercúlea das varinas. O sujeito poético sente pena das varinas ao dizer e algumas, à cabeça, embalam nas canastras os filhos que depois naufragam nas tormentas. Trariam consigo os filhos que, mais tarde, seriam vítimas do mar. Em noite fechada, a segunda parte do poema, vamos assistir à iluminação das ruas, à iluminação dos andares, desculpem, às casas onde se vão acendendo as luzes, porque as pessoas regressaram à casa. Ainda existem imensas pessoas na rua, aquelas que estão a sair das lojas. A escuridão, no entanto, vai-se adensando. As duas primeiras estrofes fazem a descrição da prisão. Toca-se às grades nas cadeias, a prisão do Aljú, em Lisboa, e o sujeito poético dá-nos conta, então, de uma realidade que o aprisiona. Muram-me as construções. A cidade é, sim, esta cidade que, em clausura, que prende o sujeito poético. O lírico continua a evocação, aventura-se pela história e emociona-se. Chora-me o coração que se enche e que se abisma, sempre com a recordação do passado. As igrejas lembram um inquisidor severo. Há, em Cesário Verde, um anticlericalismo claro. A igreja e a religião associado a algo negativo. Os corteis lembram conventos e faz aqui uma nova referência a Camões. Bronze, um monumental de proporções guerreiras, um épico doutrora ascende num pilar. Fala-se aqui da estátua de Camões, em Lisboa, conforme está representada na imagem. É este épico doutrora o símbolo da epopeia, só possível como memória, porque é irrepetível, é impossível repetir a glória do passado perante o presente decadente que o sujeito poético descreve por onde dia mula. Ainda em Noite Fechada, o sujeito poético descreve a realidade através de uma luneta de uma lente só. É uma visão pessoal dessa cidade, mas uma visão também detalhada, que não se dispersa. Luneta de uma lente só. É uma descrição crítica própria do realismo. Os soldados são sombrios e espectrais. Há uma oposição entre o palácio e o casebre. Claro que as diferenças sociais estão claramente presentes na cidade de Lisboa. Também vistas no contraste entre as elegantes que se curvam nas montras e as que vivem do trabalho. As senhoras elegantes que vão às compras e aquelas que trabalham nas lojas. É a continuação da descrição da tristicidade por onde dia mula o sujeito poético. É na realidade que ele encontra assunto. E eu acho sempre assunto a quadros revoltados. Estamos perante uma poética que pretende retratar o real, tal como ele se apresenta aos olhos do sujeito poético. A terceira parte, ao gás, remete já para a noite. Uma noite que pesa e que esmaga. Já não é só o espaço, é também o tempo que parece aprisionar o sujeito poético. Acentua-se então essa ideia de clausura. As lojas cercam e são tépidas, são assim descritas. A cidade aparece iluminada pela luz artificial dos candeeiros a gás, o mesmo gás que enjoa logo na primeira parte. Ainda nesta terceira parte do poema O Sentimento Ocidental, a cidade é descrita como espaço impuro. Recordamos que estamos já na noite, por isso a cidade é um espaço de doença, o hospital, mas também é um espaço de prostituição, daí uma cidade impura. Espaço em que o espírito consumista começa a imperar. A impureza da cidade surge, no entanto, por oposição à honestidade do trabalho, representado no cheiro salutário, honesto do pão, o trabalho dos padeiros que surge como um trabalho honesto, a representação do campo dentro da cidade. Ainda na terceira parte temos os versos que vimos no início e eu que medito um livro que as acerbe, quiser a que o real e a análise mudecem. É esta a intenção do sujeito poético, da concepção poética, fazer uma poesia crítica da sociedade que é do seu tempo. Retrata assim espaços associados ao consumismo e à burguesia, casas de confeções e modas, o luxo que ao longo dos balcões de mogro se amontoa. Para o sujeito poético, tudo isto cansa. O sujeito poético sente-se fora deste espaço, fora deste tempo, desejando regressar a um tempo glorioso do passado, sendo que isso é impossível. Reencontra como pedinte o velho professor de latim, pede-me sempre esmola, um homenzinho idoso, meu velho professor nas aulas de latim. Novamente a anteposição da descrição, a identificação do elemento descrito, um homenzinho idoso que pede esmola e depois só sabemos que ele é o velho professor de latim. Simboliza o desprezo pela cultura e pelo saber no meio de uma sociedade que vinha a ser descrita como uma sociedade onde o luxo se amontoa. Esta reflexão sobre o desprezo da cultura e do saber, como sabemos, é uma reflexão muito camoniana que também encontramos nos Lusíadas. Por fim, na quarta parte, Horas Mortas, estamos já na noite profunda, uma noite iluminada pela luz baça das estrelas, que é descrita então com o registro das sensações visuais e auditivas, lágrimas de luz, um parafuso cai nas lajes, o som que sai de uma noite escura e depois assistimos então ao desejo de evasão. Enleva-me a quimera azul de transmigrar. O sujeito poético que deseja invadir-se desta cidade que é prisão que o enclausura. Temos a alusão a um ambiente pastoril através da flauta que o sujeito poético ouve num dos prédios. Temos o desejo de perfeição e imortalidade se eu não morresse nunca. E uma nova evocação do passado português com as frotas dos avós. Esta evocação vem aliada ao desejo de restaurar a grandeza no porvir, explorando todos os continentes. Camões aponta-nos a nova raça do porvir, nos Lusíadas, e Cesário Verde faz aqui evocação desse passado com o desejo de restaurar a grandeza desse mesmo passado. Para terminar, ainda em Horas Mortas assistimos a uma dicotomia espacial e temporal. O presente é a realidade, surge por oposição ao passado, que é o sonho. No presente encontramos o aprisionamento e a estagnação da cidade. No passado está o sonho, a vastidão do que está por explorar, o dinamismo e a procura que eram próprios de uma época em que muito estava por descobrir, em que o mundo estava por descobrir. Assim, na conclusão do poema prevalece o presente, prevalece a triste cidade sem liberdade, onde vivem os empardados, sem árvores, no vale das muralhas, são representações fortes desta cidade, que é apresentada como uma prisão. A cidade é também violenta e decadente, onde os cães doentes parecem lobos. Assim, sendo a cidade é o espaço da dor humana. O sentimento do ocidental é então um poema que será, é o poema que será a obra magna de Cesário Verde, um poema que importa ver com atenção, nomeadamente nesta descrição que é feita da cidade, pela deambulação de um sujeito poético, que ao recordar o passado, não encontra nada desse passado no presente decadente. Obrigado. 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 Obrigado.